Uma quinta-feira de muito trabalho no Congresso Nacional. Na CPI da Covid-19, os senadores ouviram o depoimento de Cristiano Carvalho, representante no Brasil da empresa Davat Medicamentos. A Davat entrou na pauta da CPI após o policial Luiz Paulo Dominguete, representante da empresa, ter afirmado que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pediu propina em troca da assinatura de um contrato para a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca. O convidado de hoje da CPI informou que a Davat não tem escritório no Brasil e que atuou apenas como vendedor. Cristiano disse ainda que as declarações de Dominguete são fantasiosas. O PM afirmou à CPI que Cristiano era o CEO da Davat no Brasil. Cristiano Carvalho disse que foi procurado pelo policial militar em janeiro deste ano e que o PM já tinha o intuito de negociar doses do imunizante. Ele já tinha uma parceria com a Senar, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, e eles estavam buscando um fornecedor no exterior para poder sanar essa demanda. Ele só entrou em contato comigo, ele me passa uma mensagem se apresentando. Sobre Roberto Dias, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Cristiano Carvalho afirmou que não recebeu pedido de propina, mas leu uma série de mensagens atribuídas a Dias, relatando insistência de Dias em buscar contato. O senhor Roberto Ferreira Dias entra em contato comigo no dia 4 de fevereiro, dizendo aqui, bom dia, quando puder me retorne. Sou Roberto Ferreira Dias do Ministério da Saúde. Dias intensos aqui no Congresso. O recesso parlamentar se aproximando, enquanto deputados e senadores aceleram os trabalhos para que a pausa do dia 18 a 31 de julho aconteça. A preocupação dos membros da CPI era de que a comissão também tivesse os trabalhos encerrados com recesso, já que o prazo de três meses para ouvir os depoimentos termina no final de julho. Mas nesta quarta-feira, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, leu o requerimento de prorrogação da CPI da pandemia, que será por mais 90 dias. Agora, as atividades só podem parar se o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022 for aprovado hoje. A LDO determina metas e prioridades para os gastos do governo no ano que vem. Entre as prioridades estão vacina, aumento dos recursos para financiamento eleitoral e tratamentos oncológicos. A votação começou de manhã com os deputados federais. À tarde, começou a votação dos senadores. A sessão segue no plenário do Congresso Nacional.